Pessoal, Marinho do Verás 103, tudo bem? Então vamos lá pessoal, quem chegou com o Ford Fox falhando aqui, qual que a gente chegou a conclusão? Esse vídeo vai ser relativamente curto, mas eu quero mostrar pra vocês Eu vou postar só porque faz muito tempo que eu estou sem postar vídeo Muito serviço, uma correria danada, a gente não está com tempo A gente está fazendo uma média de 4 a 6 calças por dia E aí estamos torando o pau, muita correria mesmo Então não está tendo tempo pra gravar vídeo O máximo que eu consigo pessoal é por no Instagram Porque no Instagram eu gosto de um minuto ali, você não like de qualquer jeito E já dali mesmo eu já posto, eu já gravo no próprio Instagram mesmo No Facebook é muito trabalhoso, nessa correria não está dando E está muitos problemas repetitivos, então eu não estou colocando Não está falha de secundário, não está tendo muito... Repetindo os vídeos e falar coisas que vocês já sabem, também não está tendo tanta graça Eu vou fazer um catatão dos vídeos, junto com esse vídeo aqui E vou botar todos aí pra vocês conseguirem acompanhar um pouquinho do que a gente está passando aqui Tá bom? Eu vou catar os bicos, o defeito que a gente pegou no Passat A limpeza dos bicos do Passat CC Então, vou mostrar pra vocês Então esse carro chegou falhando O que é que nós fizemos aqui? Passamos no scanner Vamos consultar o código de memória de avaria Vemos aqui, olha lá Olha lá, foi detectado Veículo imobilizado Curto circuito de entrada do sensor de pressão De refrigerante do ar-condicionado Pelo que eu vi, está sem os acabamentos aqui, o adianteiro O baixo aqui está meio soltinho, olha lá Então deve ter tomado alguma porcadinha aí por baixo Falha de diminuição do cilindro 2 Mal funcionamento no circuito do contorno de gerador E circuito do sensor de interruptor de posição de borboleta, pedal D Só que todos esses erros, qual que é o único erro que importa pra nós, pessoal? Esse erro aqui, olha Falha do cilindro 2 E agora, Marinho, está falhando o que? É motor, é bobina, é cabo, é bico, é vela O que que é? A gente não sabe Então a gente pega aqui, olha Vem com o rabenzinho aqui, olha Já está com o rabenzinho 3, esse pouco aqui, olha E vamos pegar aqui, olha Vamos pegar o 4 aqui, olha Vamos analisar esse sinal 4 aqui, olha Está vendo lá, patinha lá, olha Olha lá, me filma lá Patinha encostada lá, na mãozinha, olha Aí vamos pegar esse sinal, olha A única coisa que a gente consegue perceber aqui, olha A gente está numa escala Pera aí Aqui, olha A gente está numa escala aqui, olha Vou fazer Eu vou voltar Tá? Eu vou sair Vou começar o sinal do zero Pra vocês Pra mostrar o passo a passo, né? Já que esse não demorou pra gravar vídeo Vamos gravar um vídeo mais legalzinho Ligou o rabenzinho, tá? Ligou Ligou na bateria, tá? Ele alimenta aqui A luzinha verde acesa Carro Se pinça Liga a pinça Patinha aqui Que nós chamamos aqui, olha Pegou aqui, olha Pinsa indutiva Ravem 3, olha Ele vai abrir E vocês esperam o Bluetooth conectar Minha toalha Já conectou Viu que ficou azul o Bluetooth? Vai lá e o osciloscópio O seu scanner não vai ter essa tela Ele já vai direto pra próxima tela Porque essa tela Como a gente trabalha juntamente com barreira Ajudando ele a desenvolver Arrumando algumas coisas Que a gente acaba vendo de errado Ou que dá pra melhorar No caso, né? Melhor dizendo Então a gente se liga pra ele E em 2, 3 dias ele atualiza Foi o caso do vídeo anterior Que eu mostrei pra vocês O teste de compressão, né? Então a gente vai Quando vocês entrarem o osciloscópio Vocês já vão entrar direto Nessa tela aqui, olha Tá vendo? Você vai vir aqui, olha Alto 7 Pinsa Pessoal Hoje Antigamente o maior problema de mecânica Era ferramenta E conhecimento Ferramenta hoje consegue comprar Aqueles que tem vontade Já consegue comprar Tem bastante facilidade no mercado E conhecimento tem de graça no YouTube Em vários canais aí Pra você aprender Agora Bateria É o segundo principal problema do mecânico Bateria Pausei Como eu tava falando Hoje o nosso maior problema é bateria Não é mais equipamento Não é mais equipamento Então o seu scanner Não vai aparecer assim Enquanto você clicar Vai aparecer direto essa tela Tá? Que essa tela É pra quem acaba Tendo como dar algum auxílio Lá pra barreira Você vai clicar em Alto 7 Pinça E vai liberar a pinça Então vamos lá Colocar no 1 Por que que não pega o sinal? Porque meu trigger Tá pra baixo do sinal Aí não vai pegar Eu vou lá No alvo E vou clicar aqui Aí ele já pegou o sinal Olha lá 4 Tá? O que que eu tenho aqui Nesse sinal? Eu tenho 25 KV Tá tranquilo Por que Marinho? Porque cada Desse é Não tá no 5 KV Canal 1 5, 10, 15 5, 10, 15 KV No 2 Olha lá Também tenho 5 KV Olha lá Tenho 15 também No 1 No 2 Quer dizer No 2 Olha lá Olha o encurtamento Vocês conseguem ver aí O encurtamento? Deixa ele dar de novo Como a gente Deixa ela Deixar o carro Desligado Depois que ele esquenta Ele começa a dar Os liguidô Tá vendo? Olha aí Tem um pequeno Encurtamento aqui Mas é normal Tá? É um encurtamento Aceitável Tá certo? Olha lá Ainda ele não Começou a falhar Já já Ele vai começar A dar um espirilí Principalmente Depois que ele esquenta Tá certo? Então O que acontece? Muitas vezes Pessoal Você precisa ter Um equipamento Desse Por quê? Agora Por exemplo Se eu não tenho Um osciloscópio Eu já peguei a falha Se vira um encurtamento Já matei Que a bobina O defeito Vela Praticamente Tá boa Mas assim A gente vai tirar Pra ter certeza Mas por que Eu falo Que às vezes Você precisa ter Um equipamento Porque muitas vezes Que nem um rapaz Comentou aí Num vídeo Falou É, mas é só Ir desligando E ver qual tá ruim Mas nesse caso aqui Se eu desligar O carro não tá falhando Se eu desligar Ele começa a falhar Então eu ia eliminar O problema de bobina Eu sei que bobina não é E o defeito desse carro É bobina Por que que eu sei Que é bobina não Porque eu falo Do scanner não Porque eu peguei Aqui no secundário Vocês não viram O encurtamento Que teve Se a gente colocar lá E esperar Você vai ver Que qualquer hora Ele dá um secundário Hoje o principal problema Do mecânico É bateria Vamos pegar lá Ó Ó Ó Ó Cortou Vamos esperar Cortou E cortou Viu E se nós for nos outros Ó A gente não tem isso Ó Ó Eu troquei lá Mostra lá Troquei Tá vendo Ó Ó Ó Vou ficar lá Ó Ó Ó lá Olha aqui Tentei mais pra trás Um pouquinho Pra ver se pegar eu Com a mão aqui Isso Assim ó Dá pra ver aqui Daí É Dá Tá Ó lá Agora se eu voltar pra cá E esperar Ó Eu tenho encurtamento Demora Mas eu tenho Ó Ó lá Encurtou Encurtou de novo E encurtou de novo E se eu for em qualquer outro Ó lá Eu não tenho Dá tanto pra ver aqui Se não Dá Dá pra ver ele encurtando Dá Olha lá Ó Posso ficar aqui O tempo que eu quiser Ó Aqui também Ó Aqui também Ó Ó Ó Ó Ó Agora se eu vir pra cá E esperar Ó Eu tenho encurtamento Ó Ó Ó Ó Encurtou Conseguem ver aí Ó Ó Agora Eu tenho que esperar Isso tudo Pra essa falha acontecer Não pessoal Você vai aqui ó E gera uma carga Já tem uma carga No carro Esse carro É automático Eu posso ligar o ar-condicionado Mas eu já sei Que não tá funcionando Porque tá com um erro No scanner Me mostrou um erro No sensor de pressão De ar-condicionado Ó Eu vou pisar no freio Eu puxei ó Garantir o freio de mão Ó E vou pôr em D Ó Quando eu pôr em D Eu solto Ó O carro não vai andar Como é um pouco É curto O espaço De teste Ó Ó Agora eu venho aqui ó E eu consigo pegar Essa bala constante Ó Ó Ó Ó Tá vendo ó Ó os outros Ó os outros ó Ó os outros Ó Olha aqui Aqui ó Agora ó Olha o dois ó Olha aí ó A falha constante De encurtamento Ué Marinho Por que que agora deu Deixa eu te engatar o carro Por que que agora Por que que agora Deu Marinho e não dava Porque eu gerei carga Eu gerei o peso Eu gerei uma força excessiva No motor Então aí as faíscas Começam a pular Pra todo lado Tá Então você não precisa esperar Como eu já sei Que eu tenho um problema No circuito de De entrada do sensor De pressão do ar-condicionado Eu já sei Que eu tenho um problema De ar-condicionado Nesse carro Juntando as características Que eu observei É uma coisa Que a gente fala No curso No procedimento Diagnóstico Como que você tem Que conversar Com o cliente O que você tem Que fazer Quando você chega Perto do carro Pela primeira vez O que você tem Que perguntar Para o cliente Qual são as informações Que você precisa O que você tem Que olhar no carro No primeiro momento Que você olha o carro Essas coisas Que a gente fala No curso É pra isso aqui Eu já sei Eu vi que esse carro Não tinha o parabarro Aqui Eu vi que a frente Está solta Encosta aqui Mexe tudo Então eu sei Que isso aqui Tem algum defeito Aí eu coloco O scanner Vejo que tem problema De pressão De ar-condicionado Eu já sei Que esse carro Tem algumas ricas Só que esse carro Não vem pra arrumar Ar-condicionado Apesar da gente Pensar de serviço Ele veio por causa Da falhação Aí ó Eu preciso esperar Agora ele voltou Normal Mas quando dava carga Ele dava E se acelerar Também Mas como esse carro É boleta motorizada Eu vou ter que pedir Para ter gente filmar Não vai ter ninguém Para acelerar Não vai ter ninguém Para filmar A mãe Está aqui agora Então eu me pergunto Ah, encurtou Vamos esperar um pouquinho Encurtar de novo Encurtou Vocês conseguem ver O encurtamento Encurtou de novo Encurtou de novo Encurtou Então vocês conseguem Ver no outro E se não acontece Tá Então essa é a dica Essas coisas Esses procedimentos De diagnóstico Que você tem que observar Quando o carnet Chega na sua oficina É super importante Que é isso aí Que você consegue perceber Então basicamente São vários os problemas Do carro Porém são problemas Que você consegue De diagnóstico Só com observação Beleza Então vamos tirar Aqui Vamos tirar Aqui Essa compina É Outra Uma Uma É Ah Vamos tirar aqui, isso é tranquilo né, aparentemente, tranquilo, tem cheiro, cheiro de fuga, de compressão, né, vamos tirar a vela aqui também. Vamos tirar a vela, a gente dá uma pequena examinada, é lógico que a gente vai tirar todas as velas, né, aí é isso meu pai, Jesus, aí você tromba uma jaburaca dessa, aí, agora sim, o pé no carro, tá vendo, a gente tá travando o fio de ao vivo, que é isso que acontece no dia a dia da oficina, ó, 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 pra onde eu fui, ó, ó, da onde eu saí, ó, ó, da onde eu saí, pra onde eu fui, ó, de três oitavos eu fui pra meia e ó o tamanho do jamão, vamos ver se a gente solta esse chapuco, ai senhor, soltou, e agora, Marinho, por que que você trocou, Marinho? A vela tá extremamente apertada, o toque aqui não foi respeitado, se eu continuo com essa chavinha pequenininha, né, eu posso correr o risco de quebrar a catraca, de quebrar a articulação, posso correr o risco de quebrar a ponta, que aqui é bem articulado, pode quebrar, deixa ali, tá guardado, posso quebrar a chave de vela, posso quebrar a vela, posso quebrar a rosta da vela, posso quebrar a louça da vela, então, o que acontece, você aumenta a área de força, pra você conseguir manter ela no centro, porque enquanto menor a distância, mais difícil fica pra você manter o centro da chave, enquanto você aumenta, mais fácil fica pra você manter o centro da chave, tá? Agora sim, agora sim, a gente, cadê o irmão que fica enfiado aqui? Não sei. Você guardou lá embaixo? Eu guardo. Vamos lá buscar a nossa chave, que está guardada ali, aqui é o que eu guardo assim, também. Quando não tem lugar não, sim, mas guarda ela aqui no carro. Não, não, tem que pegar ela por baixo. Aí, agora sim, que a gente conseguiu soltar, agora sim, a gente tira da forma correta. Olha lá, vela de irídio. Olha aí, mas... Olha aqui, pessoal, pra vocês analisarem a vela, ó. Que trem quente. Tá vendo aqui, pessoal? A vela relativamente boa na parte do eletrodo, mas onde a gente tem um problema aqui, ó. Tá vendo onde tem fuga, ó? Tá vendo? Só que a vela não está conseguindo mais manter a compressão dentro do cilindro, tá? Então, acaba saindo e danificando a bobina. Por isso que ela tem esse cheiro, tipo de cheiro de compressão. Você pega ela aqui, ó. Você cheira, é como se você tivesse passado o dedo no escapamento e cheirado. É o mesmo cheiro, você tem o cheiro de compressão de cilindro. Como que é esse cheiro, Marinho? É difícil. Pra quem é mecânico, pessoal, vai ser mais fácil de entender. Quando a gente monta o cabeçote, enquanto eu falo, eu já vou arrancando as outras pra gente ver se a gente vai ter que juntar com um problema. Porque se todas as velas apresentarem o problema, todas as bobinas... Todas as bobinas vão estar comprometidas, tá? O principal motivo, pessoal... Olha, esse tem, esse já não tem. Esse também já não tem, né? O principal motivo, pessoal, disso aí acontecer com a vela é auto-torque, tá? Agora não. É auto-torque, tá? É o principal motivo, ó. Ó, todas estão desse jeito. Tá vendo? Então, o auto-torque é o principal motivo de estragar a vela, tá? Porque ele acaba darificando a vela internamente. Então, muita pessoa fala assim... Ah, Marinho, mas não precisa usar o torquinho pra tudo. Realmente, pessoal, não precisa. Só que quando você não tem... A experiência, infelizmente... É necessário que você use os meios pra que você não danifique nada no carro. Né? Que você não danifique nada no carro. Tá? Olha lá. Essa tá no início, ó. Vou ir pondo aqui, ó. Vem aqui filmando aqui, filho. Essa aqui, ó. Essa é bem pouquinho. Tá? Olha essa aqui. Tá vendo isso, ó? A vela que tava mais dura, ó. Essa e aquela lá. Deixa eu pegar. Cadê a outra vela? Colar aqui a vela. Aqui, ó. Olha lá. As velas que deu mais trabalho pra tirar, ó. Que eu tive que fazer mais força, ó. São as que tão piores, ó. Aonde houve mais torque. Isso aqui que é o flash over? Não, pessoal. O flash over é o seguinte. O flash over, pessoal. O flash over tá completamente relacionado com a fuga da... Da parte do isolamento da bobina, tá? Com a cerâmica. Então, a faísca tá... Em vez de descer, entrar aqui dentro e sair aqui, ó. A faísca tá vindo e saindo por fora. Aqui a gente tem um problema de compressão que tá saindo de dentro do motor, ó. Você pode ver que nas velas que eu sofri mais pra tirar, ó. Essas que tava relativamente fácil, eu tenho menos, mas ainda tenho. E essas que tão realmente muito apertadas, olha aí, ó. E o cheiro é bem típico. O que eu tava falando do cheiro, pra vocês entenderem? O que eu tava falando do cheiro era o seguinte, pessoal. Quando a gente tira o cabeçote... Quando a gente chega ao ponto de tirar o cabeçote, na hora que a gente tira o cabeçote ali, ó. Na hora sobe esse cheiro. Aquele cheiro daquele carvão. Que fica na cabeça do cilindro, nas válvulas. Aquele cheiro do... Das válvulas ali, da parte da câmera. Ele é extremamente típico. Todos têm... Tá gravando? Tá. A grande maioria reconhece aquele cheiro só de sentir ele. Por quê? Porque ele é típico. Tirou o cabeçote, você já sente aquele cheiro ali, tá? Então, é extremamente importante você ter esses conhecimentos. Saber, conhecer o cheiro. Sentir o cheiro. Muitas vezes a gente entra o carro aqui na oficina, que a gente existe. Só de a gente pôr o carro pra dentro e sentir o cheiro quando a gente desce do carro. A gente já tem um rumo no diagnóstico. E todas essas coisas eu tento passar no curso. Pra pessoa poder atender o cliente. E dali em diante ele já conseguir ter um rumo pra ele conseguir diagnosticar o carro, tá? Então, pra você ver. Não é simplesmente, pessoal. A gente ter o equipamento de... Ó, pra você ver, ó. Isso aqui é excesso de torque na bobina. Tá vendo a bobina trincada? A marinha só trincou aqui. Mas quem garante? Se apertou esse ponto, quem garante só trincou aqui, né? Então, aqui não tem muito o que fazer, tá, pessoal? Aqui, infelizmente, vai ser necessária a troca de todas as bobinas. Por quê? Porque a gente teve um excesso de torque na vela, causando um problema de bobina. Tá certo? Então, agora a gente vai providenciar essas peças. Se tudo der certo, eu monto. Torquei tudo. E a gente já pega o sinal, tá? Com o tablet carregado. Que eu vou ficar carregando até eu providenciar as peças. Tá bom? Pra gente poder... Gerar um... Um vídeo já com o carro concluído, tá? Então, não é simplesmente pegar o sinal de secundário e falar Ah, a bobina tá ruim. Não, pessoal. Tira a bobina. Se pegou o sinal, a gente detectou que o problema é a bobina. Ah, que ela tá com chunga de centenas. Vocês viram ali um encurtamento de sinal. Mas não é... Ali não acaba a análise. Aqui não adianta eu trocar só uma bobina. Porque a gente tem... A gente teve todas as bobinas sofreram com aquecimento, ó. Vocês podem ver, ó. Olha aqui, ó. Pra onde vem os gases do escape, ó. Tá vendo, ó. Eles vêm pra cá. Os gases da compressão. Então, pessoal. Tá vendo, ó. A bobina, ó. Extremamente contaminada, ó. Tá? Ela é extremamente contaminada. Bobina é extremamente contaminada. Aqui não tem muito o que fazer. Tá vendo? Quebrado, ó. Tudo bonitinho. Se você pegar aqui, ó. A gente tem mais uma que é extremamente contaminada também, ó. Tá? Uma vela extremamente contaminada. A gente tem duas aqui, ó. Que não tá extremamente contaminada, tá? Ó. Essa aqui que tá mais, ó. Casa com essa aqui, ó. E essa aqui quase não tem nada, ó. Casa com a que quase não tem nada. Que tava no início ainda. Tá bom? Tá aí, ó. Pra você ver. A peça falando com você, ó. Estruturalmente é uma bobina relativamente boa. Não tem 30, não tem torque, não tem nada. Tá? Mas tá aí, ó. Tá? Fácil de rio bem feitinho. Fácil de resolver. Rápido. Né? Demorou por causa de todas as dicas que eu tentei dar aí pra vocês aí. Tá bom? Mas vamos ver também como vivencia em todas as peças, tá? Pra gente terminar de montar esse carro e encerrar esse dia de nós também. Tá bom? Aí já já a gente volta com o carro concluído. E se der tempo a gente vai lá. Se der tempo a gente vai lá. E se der tempo a gente vai lá. Valeu. Então vamos lá, pessoal. Agora a cabine é truncada, ó. Com carga ou sem carga lá, ó. Tá? Tá aí, ó. Secundário aí, ó. Tá? Perfeitinho. Vamos deixar essa tela maior aqui, ó. Tá aí. Beleza? Pra vocês verem. Tá? Como eu disse lá no Instagram e também vou dizer agora pra vocês, tá aí, ó. Tá? Vocês podem olhar aqui. Tempo de carregamento tá igual. Abertura de arco, eletroestabilizador, tempo de centelha. Beleza? Tudo bem bacaninha. Certo? Tá aí, ó. Tá? E o que a gente bate bastante no pé lá no curto, pessoal, é vocês terem banco de dados, tá? O maior, o melhor coisa que vocês têm que aprender a fazer, e a gente bate forte lá no curto, é que vocês têm que montar o banco de dados. Por quê? Você não pode confiar, a não ser que seja uma pessoa que você confie bastante. A gente tem os nossos companheiros aí, né, que sabem do dia a dia da oficina, tem a responsabilidade de colher um sinal de qualidade. Então, o que acontece? Primeiro, secundário. Ali, como que eu aprendo tudo isso que você fala aí? De característica, de o que encurta o que é característica, esse é, deixa de encurtar o que diz por causa daquilo. Pessoal, vocês só aprendem isso aqui, pessoal, pegando. Vocês têm que pegar sinal. Vocês têm que ficar pegando. Porque aí, conforme vocês vão... Chegou um EAC511, vocês pegam. Chegou outro, vocês pegam. Vocês vão criando na sua mente um padrão, tá? Porque existem aqueles carros. Existe aquele carro que tem aquele encurtamento, mas é normal que aquele motor está batendo uma valvulinha. Está com um tuxi que não carrega. Aí, você já não vai poder condenar nenhum cabo, nenhum bobina, porque você sabe que aquilo lá é por causa do tuxo. Aí, ele dá aquela certa ruideira na linha de centelha. Ele tem aquele pendente, não causado por um defeito. Você tem uma cara de enche daquele motor que está com o tuxo ruim. Então, vocês não têm decoré, bárbara. Não adianta você estar decorando. Esse sinal é assim, esse sinal não. É pegar e analisar de acordo com o motor. Igual a gente fez aqui. A gente não pegou um sinal, a gente não tinha um encurtamento. A gente não tirou a vela, a gente não viu que estava escapando a compressão da vela. A vela não está aguentando segurar a compressão dentro do motor. Então, são características que vocês têm que começar a pegar. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o sincronismo desse motor. A gente vai ao Auto 7, genérico. Vamos ligar aqui o canal 1. Vamos ligar aqui no canal 1. Vamos aqui no canal 1. Vamos ligar o sensor de rotação. Vamos desligar o canal 3. Beleza? Vamos desligar o canal 3. No canal 1 aqui. Está ligado lá na rotação. Vamos ligar o canal 1 aqui. Vamos tirar aqui. Vamos colocar 5 volts. Um sinalzinho bacana. Vamos filtrar esse sinal. Vamos melhorar esse tempo aqui. 10 milissegundos. Está bom? Não. Vamos colocar mais. Vamos colocar 25. Beleza? Sinal aí. Rotação. Lá no curso nós ensina como vocês contam. Quando vocês descobrem que cada um é o que. No canal 2. Não tem um esquema elétrico nesse sensor. Eu não sei como ele funciona. Eu espeto de um lado aqui. E vejo o que ele dá ali. Não me deu nada. A gente. Vamos lá no canal 2. Vamos ajustar esse canal 2 primeiro. Esse cara. Está 50 milivolts. Vamos pôr 10 volts. Pronto. Vou dar uma limpada nesse sinal. Vamos filtrar. Vamos colocar em corrente contínua. Isso aqui não altera muito o sinal também. Vamos lá. Vamos colocar ele aqui. Eu coloquei em um fio ali. Vamos colocar aqui no positivo. Olha lá. Não temos nada. Rota no negativo de novo. Então é sinal que esse daqui é o que. Olha lá. Colocamos de um lado. Tivemos 12 volts. Olha lá. Atenção. Ele estava aqui. Qual que é a tensão que está no canal? 10 volts. Então daqui aqui tem 10. Se eu espetar aqui. Olha lá. Deu um pouquinho para cima. 12 volts. Então o que sobrou aqui foi o terra. E o outro é o que? Sinal. Olha lá o sinal lá. 0 e 12 volts. 0 e 12 volts. Vamos arrastar esse sinal para cá. Vamos deixar ele pertinho. Aqui. Aí. Beleza. Vamos trigar. Ah. Eu gosto de trigar. Aqui está no trigger automático. Então vamos trigar aqui. Vamos ver se cal. Beleza. Trigou. Então vamos trigar aqui. Vamos colocar o nosso trigger horizontal aqui. Certo? Vamos sair daqui. Olha lá. O que nós temos aqui. Olha lá. Tá? E a gente tem duas falhas da roda fônica. Olha lá. Ah Marinho. Qual que é a referência correta de se pegar? Aqui. Primeira falha da roda fônica. Girou. Tem a outra falha. Ideal seria o que? Nesse caso aqui. Olha lá. Uma falha da roda fônica. Duas falhas da roda fônica. 720. Olha lá. 360. 720. Certo? Olha lá. Então. Olha lá. Se a gente pegar aqui. Olha lá. Por exemplo. Olha lá. Tem. Dentão. Dentão. Dente médio. Dentinho. Dente médio. Dentinho. Dentão. Certo? Então. A contagem é. Contagem é daqui pra lá. Dent. Dentão. Dentinho. Dentão. Dentinho de novo. Certo? Tá ruim de ver né filho? Pessoal. Quando eu falo pra vocês. O problema do metano. Porque é bateria. Carregador de celular. Carregador de tablet. Segura aí. Então. Vamos lá. Até esquentou o tablet. Tem. Ligar tudo aqui. Pegar o carregador. Então. Vamos lá. Olha. Eu nunca peguei esse. Eu nunca peguei esse carro. Salva assim. Sempre você salva assim. Dois giros da roda fônica. Tá vendo? Pra um giro do comando. Né? O que que nós temos aqui ó. Ó. Tá vendo ó. Dentão. Dentão de novo. Tá vendo? Dentão. Dentão de novo. Tá vendo que ele se repete ó. Aqui ó. Se repete aqui ó. Tá? Posso pegar aqui como referência? Posso. Posso pegar aqui como referência? Posso. Posso pegar aqui como referência? Posso. Posso pegar aqui? Posso. Você pode pegar onde você bem entender a referência. Tá? Desde que você salve essa imagem. Por exemplo ó. Posso. Ó. Dá no. Tá aí ó. Tá vendo aí? Terceiro dente. Tá? No dentinho ó. Dá no primeiro dentão. Após a falha. Né? Depois ó. Terceiro dente. Um. Dois. Três. Beleza? Ah Marinho. Mas eu peguei assim ó. Não tem problema. Tá bom. Você pegou assim ó. O que que nós pegamos aqui ó. Um. Dois. Deu. Aí já fodeu. Porque sai tudo da posição. Aqui ó. Terceiro dente ó. Você conta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco dentinho ó. Começo do quinto dentinho. Terceiro dente. Entendeu? Vocês decidem aí ó. Como vocês querem pegar. O importante é o que? Vocês terem esse sinal. Salvo. No Raven. Como que vocês salvam? Pedirinho. Como que tira print dessa tela aqui? Só apertar pra cima aqui? É. A gente aperta desligar. Segura e abraça isso. Ou é desligar. Aperta isso. Desligar. Não é pra baixo. Peraí. Não é desligar. Tá legal? Rapaz. Ah. Desligar é esse. Tá. É isso aqui. Pronto. Printou a tela. Depois você entra naquele programinha macetudo lá. E escreve aqui ó. O que você tem que entender. Tá bom? Tá aí ó. Salva o sinal de fase de votação. Tá? Vai pegar o compressão? Não pessoal. O compressão é interessante pra quando você não tem fase. Tá? Aqui a gente já tem fase. Pra nós não tá satisfeito com o fase de votação. Beleza? Vai. Foi. Segurei. Pessoal. Agora as baterias estão carregadas. Acabou o limite de memória do celular. Então vamos rapidinho pra ver se nós dissermos. Pegou o sincronismo. Beleza? Tudo belezinha ó. Sinal passando. Show de bola aí ó. Tenta manter os dois final aí ó. Perfeitinho na tela. Tá? Pegar a falha de... Pegar a falha de... Três falhas da roda fônica né. Que é a melhor forma de você conseguir interpretar o sinal. Tá bom? Certo? Fica show de bola. Tá? Secundária aí. Vocês já viram que melhorou. Com carga ou sem carga acabou o problema do carro. Tá certo? As bobinas substituídas. Valeu pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos aqui. Vamos. Se não vai atrás de tudo. Valeu. Então. Como eu falei que eu ia explicar pra vocês. Pra vocês. Estou andando aqui ó. Estou aqui no focus né. Que eu falei que eu ia explicar pra vocês né. Daqui a pouco. Então eu estou andando aqui no focus. Tá de capô aberto. É bem esquisito. Mas é porque... Vou explicar pra vocês já. É porque ele tá de capô aberto. Estou aqui ó. Andando ó. Aí ó. Ficou ruim ó. Agora fodeu ó. Do nada. Andando ó. Ele fica ruim. Agora eu não consigo nem dar ré. Aí ó. Aí consegui. Aí voltou normal. Sozinho. Tá vendo? Aí eu consigo dar ré. Eu vou estacionar ele logo. Porque senão daqui a pouco ele pipoca. Aí não fica na água. Aí ficou na água do salchisco. Viu ó. Vamos ver ó. Ó. Deu a partida. Graças a Deus. Porque tem hora que ele não dá nem a partida. Entendeu? Deixa eu estacionar ele aqui já ó. Pra mim não perder a chance. Que depois que ele morre de vez. Ele zica. Ele não vai de jeito nenhum. Aproveitar assim viu. Ele tava lisinho ó. Não tava dando tranco e nem nada né. Tá vendo? Já foi todo montado tá. Porque vai ser entregue pro cliente. Porque não tem cara. Não tem peça. Entendeu? Vai ser entregue pro cliente que não tem peça. Não é só essa peça em desmanche. As duas chicotes que eu achei. Todo cortado. Aí o cara me fala. Não. Mas é só dar uma emendada. Vai tomar banho? Pai. Serviço desse. A Ford não tem. Pra você ter uma ideia. Eu liguei na Ford. Com o chassis do carro. Com o número da caixa. Morreu de novo. Pega por favor. Pega. Pegou. Aí agora ele ficou redondo. Do nada. É isso aí que acontece. Tá vendo? Tava tudo cagado. Tremendo tudo. Ruim. Aí de uma hora pra outra ele fica bom. Aí dali a pouco você vai lá. Qualquer balanço que dá no chicote ali. Aí tem hora que ele não pega. Aí você vai lá e mexe no chicote. Ele pega a belezinha. E assim é a vida desse carro. Tá vendo? O carro foi todo montado. Tá tudo funcionando. Tá vendo? A luzinha aí do coisa. Tudo funcionando. Tudo bonitinho. Só não dá pra tocar a rádio. Porque não tem o som. Mas eu vou explicar pra vocês. Tá? Deixa eu desligar ele. Aqui ó. Pronto. Deixa eu desligar. Tá vendo? Tudo montado. Tá? Módulo do câmbio lá no local. Módulo da injeção no local também aqui. Vai aqui dentro. O módulo da injeção. Na frente da roda dianteira. Tá? O carro tudo montado. Vai ser entregue. Então vamos lá pessoal. Aqui. Já já eu vou subir o vídeo. Tá? Do procedimento de teste desse carro aqui. Tá bom? Chegou agora. Tá bom? Beleza? Temos. Outro carrinho ali pra revisão. E mais um. 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 Corta também vai fazer revisão. Tá? Então vamos lá. Quero deixar claro pra vocês duas coisas. É. Primeiro. O vídeo das pistões. Eu fui ali na retífica. Que o nosso amigo Dida precisava do Girabequim. Foi pegar pra ele ali pra ajudar. Cheguei ali. Vi aqueles pistões no balcão. Dei uma raspadinha. E falou. Vai. Olha o que os caras fazem. Não adianta. A gente fala que vai dar merda. Aquilo lá era uma Tucson. Tá? São quatro dos seis pistões da Tucson. Seis cilindros. É. Totalmente. Aquilo lá não podia ser montado. Mas vai ser montado. Só veio pra trocar as bielas. Duas nem trouxeram. Porque nem tiraram do lugar. Então pra você ver. Quando a gente vem. Quando o cliente liga. E a gente dá o orçamento. E o cara acha caro. É porque isso aí. Essas coisas aqui não acontece. Tá? Então. Só pra mostrar. Se eu for ali. Todo dia que eu vou ali. Que ele para e fala. Olha mano. Que o cara vai montar. Você acredita alemão? O cara não acredita. Que monta e monta. Por quê? Porque não tem como. Não existe serviço bom e barato. Não tem como. Não tem quanto o cara. Não tem como o cara investir. Tanto equipamento. Pra prestar um bom diagnóstico. E cobrar barato. E falar. Não. O problema aqui ó. É a ventoinha. É não sei o que. É. Não. Eu não vou fazer. Então vai com Deus. Filho. Amém. Você é louco. Perdi tempo. Equipamento. Investir um monte de dinheiro. Pra arrumar teu carro. Né. Pô. Mas quanto que é pra programar os pneus? É tanto. Pô. Mas é tudo isso. Mas for a vista faz menos. Ah. Mas tá caro. Meu. Sabe quanto custa um PDL e um TPMX junto? É. Meu. É quase 25 reais de equipamento. Não tem favor irmão. Não tem. Desculpa. Mas não tem. Então. O que acontece. Eu já vou ter um vídeo no canal desse carro aqui. Tanto no canal como no Instagram. Mas é pra vocês ver velho. Cada coisa que a gente vê vocês não acreditam. Agora com o Instagram dá pra gente postar vários videozinhos curtos rapidinho. Você vai ver. Toda vez que eu vou lá eu acho uma cagada. E os caras da gente vão falar o que. Não. Eu não vou fazer. Velho. Ele mandou retificar as bielas. Traz os pistões pra montar. Porque eles tem o equipamento pra montar né. Pra ficar centralizado todo mundo. Aí o caso da gente vai falar o que. Não. Eu não vou montar nesses pistões velho não. A opção dele é só usar a máquina pra aquecer a biela né. E um calibrador lá pra dividir o pino. Pro pistão pra biela ficar no meio. Na divisão entre o pino e o pistão. Isso é a função do cara retífica cara. Não tem questão. Mas por que que ele monta? Porque tem que montar e vai fazer o que pô. Entendeu? Mas é feio. A coisa é feia viu. Eu expliquei cada coisa aqui. Você chora. Mas valeu. E sobre o... E sobre o... O Focus tá... Não tem jeito. Vocês viram. O Focus tá funcionando belezinha. Fiquei em cima na rua. Virei. Pá. Dei a volta. Estacionei. No meio da manobra ele fica ruim. Né. Aí tem hora que ele não pega. Aí você vai aqui na caixa de fusíveis. Mexe assim. Ou com alguém lá dando partida. Ele pega. E pega redondo. E fica zero. Aí você bate o capô. Ele já fica ruim. Então. Não tem jeito. Na Ford não tem a caixa de fusíveis. Com o número original que tá na caixa de fusíveis. Eu liguei na Ford. Eles falam que essa peça não é número Ford. Aí eu tirei uma foto. Mandei pro cara. O cara não entendeu. Mesmo assim. Não achou. Peguei o número de chassis. Mandei pra Ford também. Não tinha. Então velho. Fiquei inviável. Por que você vai arrumar um carro desse? Não tem empresa. Vai marinho. Eu arrumei um fio. Aí você mexe no outro. Tá ruim. Aí você arruma o outro. O outro tá ruim. Mas não tem como. Você viu o cabelo. O ninho que é aquele negócio ali. Que não é um ninho. Parece um ninho de passarinho. Então não tem o que fazer velho. Infelizmente a gente não tem o que fazer. Não tem. Não tem como arrumar. Não tem meios pra arrumar o carro. Então aí eu preciso de alguém que faça fio por fio ali. Todos os fios. Um por um. Teste por teste. Que vai ficar. O cara pra fazer isso aí vai cobrar. Ou achar uma caixa daquela inteira e botar ali e resolver o problema. Aí vai ser devolvido pro cliente. Ele vai ver o que ele vai fazer. Tá bom? Valeu pessoal. Fico com Deus aí. Né? Ficou muito caro. Eu falei pra ele. Dá pra fazer esse serviço de um fio por fio. Só que eu vou ter que cobrar por hora. Porque eu vou ter uma certa quantidade de horas que eu vou trabalhar nesse carro. Então eu não vou ter como cobrar por um monte de hora. Eu vou ter que comprar por hora. Pode ser que pra arrumar um fio eu gaste uma hora. Pode ser pra arrumar dez fio eu gaste uma hora. Aí eu falei não. Por hora eu não pago não. Você fecha a mão de obra e faz. Não é de jeito nenhum. Aí eu perco três dias no carro do cara. Por duzentos reais. Tá doido? Dá não. Aí não foi viável pra nenhuma das partes. Então não deu certo. Aí vai ver lá. Aí não sei o que ele vai fazer. Valeu? Fica com Deus aí. Até a próxima. E vamos que vamos. Pessoal, bom dia. Marinho Garage 113. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ford Fox. Chegou falhando aqui na nossa piscina, tá? Só mostrar pra vocês aqui, ó. Rapidinho, ó. Vamos lá, ó. Cilindro 4, olha lá. Canal do secundário bem bacaninha. Bem estabilizado. Cilindro 3. Cilindro 2. Opa! Cilindro 1. Cilindro 2. E aí? Achou? Tem uma de longe, ó. De novo, ó. Pega aqui, ó. Cilindro 4. Pega aqui o 2. Cilindro 3. Cilindro 2. Cilindro 1. Tranquilo? Descobrir o defeito desse carro? Tá aí, pessoal. Diagnóstico rápido. Pácil. Simples, preciso, conciso. Tendo equipamento de diagnóstico. Tendo um osciloscópio de qualidade, né? Fácil bagunzeio. Simples e tranquilo. Você consegue pegar a rata. Então vamos lá, pessoal. Estamos com o jogo de bico do Passat 6 cilindro, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Por que que tem que tomar cuidado, ó. Esses são os bicos do Passat. Quer dizer, o bico da áudio. Não tem nada a ver. Quer dizer, a injeção é direta. Isso aqui são a injeção é direta. Já tirei desses dois. Vou mostrar pra vocês por que que o bico fode. Por que que ele ferra. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou tentar deixar esse trem aqui paradinho. Aqui vocês vão conseguir ver. Acho que eu vou ter que fechar com o bico. por causa da claridade, peraí. Acho que o melhor é aqui, ó. Então vamos lá. Tá vendo? Como ele é esse cilindro? De um lado ele é simples, ó. Do outro lado ele tem esse adaptador pra prolongar ele lá no cilindro. A gente vai tirar aqui, ó. O prolongador, ó. Já vamos ver se nesse aqui a gente vai ter isso. A gente tira, ó. Aqui, ó. Dentro do bico vai ter um teflãozinho. Né? Uma borachinha. Aqui, ó. Se você não desmonta e põe esse bico pra testar. Aqui, ó. Vocês conseguiram ver? O problema é que esse aqui já tá pequenininho. Aqui, ó. Olha lá dentro do bico, ó. Vocês conseguem ver? Vou tentar tirar aqui. Aqui. Perdeu. Se isso aqui entra pra dentro do bico Deixa eu ver se eu tiro o resto Porra de mensagem Não para de chutar Oi Agora sim Agora a gente vai A gente vai montar Não vamos colocar nenhum tipo de reparo Olha os pedaços que ficam grudados na borracha Olha 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 Você tem que tomar cuidado Tá vendo Então vamos montar aqui De novo Vamos colocar o teflon E agora Olha aqui dentro Vê se não tem nada Não pode ter nada Aqui dentro Na dúvida Passa a escovinha Olha o carro do gás Bate o arzinho Fechou Encaixa de novo E vamos fazer o teste Já já a gente volta com o teste Olha só pra você ter noção Olha as coisas que tá saindo de dentro do bico Tá Isso aqui é É muito arriscado Tá Olha pra você ver lá dentro Tanto de coisa que tem Esse eu nem comecei a limpar Ainda que chegou o cliente Olha lá Os pedaços Olha Olha os pedaços Eu